O que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Seu amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos sorrisos por aí